Primeiro de tudo, a gente tem uma pesquisa na Nature Ecology Primates' brain evolution was incentivated by diets and not by sociality Alguma coisa do gênero Ou seja, sugerindo que primatólogos antigamente achavam que o desenvolvimento do cérebro dos primatas Foi devido à socialização Porque a gente tinha que se proteger de predadores, tinha que fazer um monte de coisa E aí isso evoluiu o cérebro Só que agora já tá começando a aparecer artigos que não Que foi na verdade o coquetel químico das frutas e vegetais Que literalmente incentivou Porque você pega aí, o primata mais burro é o gorila O primata mais inteligente é o bonobo O humano? Exatamente Só que o que acontece? É que se a gente compara o humano aí vão falar Ah, mas e come comida cozida Tá, sim É que a gente perdeu o comportamento natural, vamos dizer assim Exatamente, mas foram milhões de anos evoluindo Consumindo fruta E isso tem evidências arqueológicas Alan Walker Diet and teeth Uma pesquisa de 1970 e poucos Nem me lembro o artigo Eu teria que abrir no computador que eu tenho tudo Mas ele mostrou que parâmetros de arcadas dentárias Desde 10 milhões de anos atrás Até o homo erectus Que é um ancestral muito recente Eram de comedores de frutas O mesmo padrão dietético que eles acham Numa caveira de um chimpanzé Entende? Pega o crânio dele Vai analisar por raio laser ali A dentição dele Pra ver o que causou o desgaste ali Aí cada tipo de alimento causa um desgaste diferente Aí dá pra saber o que ele comia Sabe? Então assim É... Aí vamos lá Primeiro de tudo Os animais carnívoros são os mais burros da natureza Os animais mais inteligentes São os primatas antropóides Isso é sem dúvida Você pega Pesquisa na Universidade de Kyoto Aí eles testando chimpanzés de 3 anos Os chimpanzés de 3 anos Saiu melhor do que os cientistas de 30 anos Em teste cognitivo Assim, tipo Eles tem a memória absurda Exatamente Só que aí o que acontece A gente passa pra frente Que frutas e vegetais são neurogênicos e neuroprotetores Auxiliando o que a gente chama de BDNF Brain Derived Neurotrophic Factor Então, ou seja A gente sabe na literatura Que quem mantém suas capacidades cognitivas até os 100 anos Até a idade avançada É quem come mais fruta e vegetal e menos carne Carne é positivamente correlacionada à demência Tá? Ou seja, a demência são as doenças neurológicas A gente conhece como Alzheimer Marro de Parkinson Esclerose múltipla e por aí vai Então Se Carne No final das contas Causa Prejuízo neurológico, né? A longo prazo Se E sinceramente Quando eu comia Feijoada Proteína animal Etc Eu me sentia menos capacidade de Raciocinar E provavelmente por causa de não só nutrientes Mas fluxo sanguíneo pro cérebro Que quanto mais suas artérias estão Vasoconstrictadas O sangue não passa A gente precisa de elas de vasodilatadas Ou seja, ela precisa ser não inflamada E bem maleável E aí você tem um melhor fluxo sanguíneo Então você consegue pensar melhor Então tem A gente pode olhar por vários fatores Então Carne positivamente correlacionada à demência As toxinas do cozimento são Não só são Causam neurodegeneração Mas atrofia cerebral Você pode pegar Metilglicosal Enatrophy Isso seria em todo o cozimento Não só de proteína animal Aí é uma boa pergunta Os PRMs Os produtos da reação de malarte Que são as toxinas do cozimento São mais formadas em Gordura e proteína Do que em carboidratos Mas todo tipo de alimento Forma os PRMs em geral Só não As aminocetorociclas E do carboneto Os policiclos aromáticos Que realmente é formado só em carne Principalmente quando está fazendo churrasco Em uma dessas toxinas Que são extremamente cancerígenas Já está datado na literatura Você bota até Meet Science Heterociclic Aromatic Aminas Heterociclic Hidrocarbonetos Policiclos aromáticos Aromatic Policiclic Hidrocarbons Português Já é mais Em inglês Entende Então assim Basicamente Essas duas coisas que tu está dizendo O churrasco Te deixa burro E te dá câncer Eu não disse que deixa burro Eu disse que Tá ligado Aumenta os AIDS No sangue Essas toxinas do cozimento E induzem Por exemplo Uma pessoa acima de 40 anos Essa pesquisa que eu citei Ticlicosal And cerebral Cerebroatrophy A gente sabe Que uma pessoa acima de 40 anos Com altos níveis de AIDS Céricos Ou seja Essas toxinas Uma dessas toxinas no sangue São centenas delas Causam Atrofia cerebral Em até 6% ao ano Tá Ou seja Imagina atrofiar seu cérebro 6% 6% a cada ano Depois de 40 anos Em 10 anos Você já não tem mais cérebro direito Entende Por que que você acha Que as pessoas estão esquecendo A chave de casa Esquece o bebê no carro E por aí vai Eu acho Que é porque as pessoas Nem deveriam viver tanto Na verdade Eu já penso isso É Mas é Bom Vamos lá As toxinas do cozimento São prejuízos neurológicos A carne é prejuízo neurológico E frutos e vegetais São neurogênicos Neuroprotetores E por aí vai Então assim A gente olha pra natureza Os animais que mais comem Frutas São os mais inteligentes Desses 4 animais O gorila é o que menos come fruta É o que mais come folha Por causa do peso dele E etc Porque se puder Ele come mais fruta Porque ele prefere É mais gostoso É o que tem disponível Pro tanto de que ele precisa É E pra chegar nos galhos Ele é pesadão Ele é pesadão Ele acaba comendo mais folha Então ele é o mais burro dos primários E ele talvez precise Dessa agressividade e tal Tipo a dinâmica social dele É completamente diferente Eles são mal bonzinhos É um gigante de 250 quilos Um ser humano gigante De 250 quilos Mas é mal dócil Não, mas mais ou menos Também não é assim Não, não Tipo não vai ver um gorila E chegar lá e passar a mão nele Tu vai morrer? Eu acho que não Eu acho que não Não tenho certeza Como é a interação com eles Mas por exemplo A Jane Godal A principal primatóloga do mundo Viveu 40 anos Com os chimpanzés no Gombe E até tocava neles Vivia de boa Ela passou 40 anos Observando eles Obviamente não devia dormir No meio da tribo deles Mas é Tinha contato diário E tudo de boa Eles não atacam Mas eu acho que é porque É um caso específico Tipo de Porque tem cara que dorme com um leão Não, não Mas aí você tá falando De prender um animal Engaiolado num zoológico Aí porra Imagina você viver Por 10 anos num zoológico Numa jaula desse tamanho Você não pode fazer nada E ninguém fica jogando Um amendoim na tua cabeça ali E fica te olhando Tira foto comigo Porra Aí tu ia ficar puto da vida O primeiro que caísse na jaula Tu, meu irmão Tu ia sair socando Faz sentido, né Faz sentido Então assim Obviamente Existem Por exemplo Cidades grandes São relacionadas a psicopatologias Só não ver o verde Você até altera A capacidade de você Processar emoções Então assim Eu Essa teoria da Suzana Herculano Na minha humilde opinião Não faz sentido nenhum Porque os animais carnívoros São os mais burros Muito louco esse papo, né Dá uma olhada no nosso canal, cara A gente já teve com um neurocientista Psicólogo Médico Psiquiatra Filósofo Astrólogo Tenho certeza que tu vai gostar